Oi meninas, oi meninos, pra quem não me conhece, meu nome é Thaynara Silva e esse aqui é meu canal Menina de Prata. Bom gente, hoje eu vim com uma make pro Halloween e a make que eu trouxe aqui pro canal é boneca de pano. Eu tô fazendo esse vídeo com uma parceria aqui do canal que é a Tatiana Sayura, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês, tá bom? Pra vocês poderem ir lá conhecer ela. Bom gente, o Halloween é comemorado no dia 31 de outubro, então nós resolvemos trazer uma make uma semana antes. E como que vai ser? No meu canal vai ter essa make que eu vou deixar pra vocês, tá bom? Que é a boneca de pano e mais outra make que a Tatiana fez pra você, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo da maquiagem e aqui em cima no card pra vocês verem, tá aqui no meu canal. Então vai ser duas maquiagens, uma que eu fiz, outra que ela fez. E lá no canal dela também vai ter outra maquiagem que ela vai fazer e outro tipo de maquiagem que eu vou fazer. Então vão lá pra vocês verem qual foi a maquiagem que eu ensinei lá no canal dela e qual foi a maquiagem que ela também vai ensinar pra vocês, tá bom? Então no total serão quatro makes, espero que vocês tenham entendido. No meu canal vai ter uma minha e uma dela e no canal dela vai ter uma dela e uma minha também. E se vocês gostaram, não esquece de dar uma like pra mim, tá? Ajuda bastante aqui na divulgação do vídeo, no crescimento do canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho pra ficar por dentro das próximas novidades, tá bom? Isso ajuda também aqui no canal e não esqueça de passar no canal da Tatiana e se inscrever se não for inscrito. E se vocês quiserem, também me acompanhe nas minhas redes sociais que eu vou deixar todos aqui embaixo pra vocês. E aqui na tela, que é o meu Facebook, Twitter e Instagram. Eu também tô no Snap, de vez em quando eu apareço por lá, tá bom? Que é Menina de Prata TS. Então vão lá pra vocês conhecerem eu também, tá? E é isso, gente. Vamos pra make. Depois que você assistir essa make, assiste a outra make que tá aqui no canal, que foi a Tatiana que fez, tá bom? E depois vão lá pro canal dela assistir outra que ela também fez e uma que eu tô ensinando lá, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!